E eu vejo a TV presente numa noite muito especial que é o Ironbound 4th of July Thank You America Festival que o Sr. Augusto Amador preparou com tanto carinho e a gente está aqui nesse sucesso com o lugar lotado, né Sr. Augusto? Eu estou completamente surpreendido com o número de pessoas que estão cá a ver o Fireworks. Eu sabia que havia uma curiosidade muito grande porque é a primeira vez que se faz uma demonstração de fogo de artifício na nossa comunidade mas não esperava tanta gente. Estou completamente surpreendido com tudo isto. E a festa hoje de tarde também foi uma apresentação muito bonita, um agradecimento que os imigrantes fazem aqui à América por ter abraçado a comunidade portuguesa, brasileira, todo mundo que vem para cá. Sim, foi a nossa forma e é a nossa forma porque vamos continuar amanhã, domingo. É a nossa forma de agradecer à América o facto de ter aberto as portas. Há ainda muito trabalho a fazer em termos de legalização das pessoas, daqueles que estão indocumentados. Mas muito trabalho já foi feito, mas não queria deixar a oportunidade. Na altura em que a América faz anos, que é o dia do seu aniversário, não queria deixar a oportunidade de nós retribuirmos aquilo que a América tem feito em relação a nós. Geralmente somos nós, imigrantes, somos nós com as nossas diferentes etnias que celebramos as nossas raízes e a nossa cultura. Hoje foi o facto de demonstrarmos o nosso agradecimento àquilo que a América tem feito por nós. É isso aí, olha, está todo mundo super excited aqui com os fogos e a gente vai continuar aqui, claro, para mostrar para vocês tudo que há de bonito aqui nesse Firework. O senhor Augusto Amador e o Mayo Rasbaraca preparou para todo mundo. Obrigada, senhor Augusto. Obrigado, obrigado. Obrigado, El. Obrigado. Amém. 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 Amém.